Situado a 3 minutos do centro de Liria, hoje apresentamos um cativante apartamento T3. Estamos no Em Casa Com, Carla Carreiro. Estamos na altura mais iluminada do ano e por isso resolvi apresentar-vos este agradável e acolhedor apartamento. A sua cozinha encontra-se generosamente equipada, com acesso a um espaço de refeições para si e para a sua família. Os seus espaçosos quartos têm ambos roupeiro, sendo que um deles é a sua suíte de sonhos. Os sonhos são como uma bússola, que nos indica quais os caminhos a seguir e as metas a alcançar. Para a sua surpresa, este apartamento é duplex. Numa única casa, consegue reunir dois espaços ligados por uma elegante escada interior. Certamente que já percebeu que estamos num imóvel que prima pelo seu requinte. Para o conforto da sua sala, não poderia faltar a sua lareira e o seu aquecimento central. Gostaria de receber este apartamento no sapatinho da Soar de Natal? Aí em casa já está a dizer que sim, verdade? Contacte então a Carla e prepare a surpresa mais esperada pela sua família. Este foi mais um em casa com, até para a semana!